Fala meu povo! Estamos aqui ao vivo! Simbora! E aí gente, coisa boa! Coloca aí da onde vocês estão falando pra eu ver. Tô vendo aqui, Stephanie Francelino. Qual é a cidade pra gente saber mais ou menos da onde vem? Uau! Gente, a gente já tem mil pessoas! Gente, que bom estar aqui com vocês! Eu quase não faço live e eu quero ouvir vocês. Oi, pastora Leonardo Neves! E aí, meu amigo Tiago Brunetti e Orlando! Que legal! Recife! Graziele Leite de Belo Horizonte. Um cheiro pra Luciana do Guarujá. Uau! Formoso em Aragaiana. Tocantins! Rafaela do Tocantins. Eu estive no Tocantins esses dias. Aracaju. Gente, pensa num estado lindo, é Aracaju! Pastora Cláudia Santos. Um beijo, pastora! Campinas! Campinas, São Paulo. Que legal! Maceió, Joinville. Uau! Ribeirão Preto. Que legal, gente! Fala mais aí! Eu quero conhecer vocês! Uau! A gente já tem duas mil pessoas! Que legal! Vem aqui com a gente, gente! Maringá no Paraná. Eu vou no Paraná esse mês. Uau! Um cheiro pra você, Pan de Rio das Ostras. Rio de Janeiro. Newton de Nova Odessa, São Paulo. Jussara na Bahia, gente! Sorria! Você está na Bahia! Tem povo mais animado que é o baiano? Tuparetama! Pernambuco! Gente, meu Pernambuco! Meu Pernambuco é demais! Cascavel no Paraná, já estive lá! Maceió, Alagoas, Goiânia! Gente, Goiânia! Se você nunca foi em Goiânia, você tem que ir pra Goiânia pra comer a melhor pamonha do mundo! Se um dia você acha que comeu uma pamonha, quando você chegar em Goiânia, você vai perceber que você não comeu pamonha. Só quem comeu pamonha verdadeira é o Goiânia. Gente, que legal! Vamos lá! Serra Talhada! É! Serra Talhada é sertão de Pernambuco! Isso! Vamos lá! Uau! Gente, vai falando aí! Uau! Uau, PV! Goiânia é top! É verdade, PV! Goiânia é topado! É o melhor pamonha do mundo! Meu Deus do céu! Coisa boa! Vitória da Conquista! Vitória da Conquista! Eu tô aí sábado em Vitória da... Tá fazendo 3 mil pessoas! Chama seus amigos pra participar da live! Vai fazer 3 mil agora, ó! Vamos lá! New Jersey! Estados Unidos! É isso aí, gente! O lugar onde a gente quase não faz compras! Portugal! Um beijo pro povo do Portugal! Uau! Carolina! Carolina é maga, gente! Ainda bem que tu é maga, Carolina! Carolina é maga! Aracati, Ceará, Paula! Limpadão Goiano! Uau, gente! Belém do Pará! Terra do Açaí! Eita! Façamos 3 mil! Já estamos em 3 mil e 200! Chama seus amigos pra gente fazer 4 mil pessoas no mínimo aqui nessa live! Vamos embora! E aí, ó! Crente Quadrado! Um cheiro pra você! Jane de Natal, Jane! Picos no Piauí! Uau! Que legal, gente! Meu Deus! Pessoas de todas as partes! Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês! Pra quem não sabe, eu tô sentada no chão da minha casa! Pedem pra minhas filhas ficarem bem quietinhas no quarto dela! Vamos pedir a Deus que isso aconteça, né, gente? Que eu tenho muita coisa boa pra compartilhar com vocês! Botucatu, São Paulo! Um beijo pra você, Angela, de Botucatu! É isso aí! Já estamos em 3 mil e 500 pessoas! Vamos embora! Criciúma! Marielle de Criciúma! Guilherme! Guilherme do Ceará! Te amo, Thalita! Gabi Lopes! Gabi! I love you so much! I love you too! Mas, menino, tu não vem não, meu irmão! Ó pra aí! Imitando os nordestinos! Aí tá certo! Maringá, Lígia! Eu vou pra Maringá! Tem uma pastora do GKPN que já tá combinando comigo! Vamos embora! É isso aí, gente! Eu vou fazer o seguinte! Eu vou dar só uma pausa nos comentários da nossa live! Porque eu tenho muita coisa boa pra compartilhar com vocês! Muito conteúdo abençoado pra abençoar a sua vida! E quando eu terminar a parte do conteúdo, eu volto pros comentários! Tá bom? Bora ver se eu sei fazer isso! Eu acho que é aqui! Bora lá! Não, aqui é perguntas! Gente, eu sou nova nessa área aqui! É, não! Deixa eu ver se é esse bonequinho aqui! Também não! Gente, eu não vou cancelar os comentários! Porque eu não sei cancelar os comentários! Não! Ok! Vamos continuar! Gente, eu tô aqui porque eu quero compartilhar algo muito especial de Deus pro seu coração, pra abençoar a sua vida! Eu tô tentando dar uma travada nos comentários! Deixa eu ver se é aqui! Desativar comentários! Aprende! Beleza! Gente, eu desativei os comentários só por um tempo! Eu volto quando eu terminar de passar pra vocês um conteúdo, uma palavra de Deus pra abençoar a sua vida! Tô muito feliz com todos vocês que estão aqui, chegando agora em 4 mil pessoas! Uau! Gente de todo o Brasil! 4 mil pessoas! Gente de todo o Brasil! Gente de outras partes do Brasil! Uau! Eu quero compartilhar com vocês algo que eu acredito que Deus colocou no meu coração! Eu acredito que cada pessoa, Deus, deu algo especial! Deus deu um dom, Deus deu um talento, mas também Deus deu uma mensagem! E eu acredito que uma das mensagens muito fortes que Deus colocou no meu coração é falar sobre identidade! É empoderar pessoas! É abençoar pessoas! É fazer com que pessoas cheguem ao seu destino! É fazer com que as pessoas sonhem, mas não sejam somente sonhadores, sejam sobretudo realizadores! A gente tá aí num mundo cheio de sonhador, gente que quer ser isso, que deseja aquilo, mas poucas pessoas realizam! Por quê? Porque poucas pessoas verdadeiramente se conhecem! Hoje, nos meus stories, eu falei algo que eu queria repetir aqui! Uma das coisas que o diabo mais quer é que a gente se decepcione com Deus e com nós mesmos! O diabo quer que a gente se frustre com Deus e o diabo quer que a gente se rebele contra Deus! Ele quer que a gente olhe pra Deus com uma ótica completamente negativa, como um Deus que tá lá punindo, castigando! Mas ele não somente quer isso! Ele quer que a gente faça isso com a gente também! E esse é o grande X da questão! É isso que tem destruído muitas pessoas! Elas não conhecem nem a Deus, nem a si próprias! E a chave em ser bem-sucedido na vida é isso! É conhecer a Deus sobre todas as coisas! É conhecer a natureza de Deus e saber que Deus é bom! E que Deus sempre deseja o bom pros seus filhos! Porque nós que somos pais, que somos falhos, a gente deseja o melhor pros filhos da gente! Gente, eu tenho três filhas! Essas meninas fazem balé, natação, piano, inglês! Tudo que eu posso colocar, eu coloco! Por quê? Porque eu tenho sonhos pra elas! Eu desejo que elas sejam grandes, que elas cresçam! Agora veja! Se eu que sou falha, posso sonhar assim com minhas filhas? Imagina, Deus não pode fazer ou não faz o mesmo com você! E talvez muito maior! Por quê? Porque somos criação de Deus! Então é como se Deus estivesse lá no céu tossindo por a gente! Vai, filho! Vai, filha! Na estrada da vida, eu tô aqui, ó! Na torcida pra você ser bem-sucedido! Mas durante muito tempo, a religião ensinou o contrário pra gente! A gente ia na igreja e as pessoas diziam Você tem que ter amor a Deus! E apresentaram um Deus carrasco pra gente! Aquele Deus punitivo! Aquele Deus que tava ali pronto, com a espada na mão Quando a gente desce um vacilo, pronto, acabou! E sabe, Deus é justiça! É sim! Mas sobretudo, Ele é nosso Pai! Então, durante muito tempo, a gente teve essa dificuldade de entender E Deus tá torcendo por mim! Mas Deus tá torcendo por você! Porque assim como o pai e uma mãe vai pro futebol, vai pro balé do filho e fica Vai, meu filho! Faz o gol, meu filho! Na estrada da vida, Deus também tá gritando pra gente Faz o gol, vença! Seja o melhor! Ganha aquela vaga que você precisa ganhar num concurso, num emprego Casa! Deus quer que a gente case, gente! Deus quer que a gente seja feliz! Deus quer que a gente tenha filhos! Então, a chave da vida de sabedoria é conhecer a Deus E em segundo lugar, conhecer a você! Porque também não adianta de nada você conhecer a Deus E acreditar que Deus tem bons pensamentos pra você Como diz Jeremias 29, 11 A Bíblia diz Eu é que sei que pensamentos que tenham a vosso respeito, diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal Para vos dar um futuro e uma esperança Então não adianta de nada a gente saber que Deus quer me dar um futuro e uma esperança Que Deus é bom e que Deus tem bons pensamentos ao meu respeito Se eu também não sei me conhecer A gente conhece a Deus Mas precisamos nos conhecer O que é nos conhecer? Conhecer nossa identidade Conhecer nossos dons e talentos Conhecer aquilo que Deus depositou na gente de especial E como a gente pode aflorar Ou seja, como a gente pode buscar o ouro que existe dentro da gente e colocar pra fora Porque eu acredito que todo ser humano é como se fosse uma mina de ouro, gente A gente é feitura de Deus Deus fez a gente como uma mina de ouro Há grandeza dentro de nós Há sementes de grandeza Agora muita gente não bota o ouro pra fora Por quê? Porque não sabe limpar o cascalho Ei, quando a gente entra numa mina O minerador encontra o ouro de primeira Claro que não Porque senão todo minerador é milionário Primeiro ele vai tirar muita areia Muito cascalho Muita pedra Até ele achar uma pepita de ouro E na nossa vida também é assim Tem uma pepita de ouro A gente vai ter que limpar, gente A gente vai ter que tirar toda pedra Todo cascalho Tudo que tá sujo Até a gente achar a pepita de ouro E eu acredito que Deus cada dia mais tem me chamado pra ajudar pessoas a achar o ouro delas A tirar o ouro de dentro A descobrir o valor de cada pessoa O talento, o dom E colocar pra fora o ouro Então eu tô aqui pra te ajudar a isso A transformar sua vida Transformar sua mente Fazer uma metanoia Entender Ei, eu preciso conhecer a Deus E eu preciso conhecer a mim Eu preciso conhecer que a natureza de Deus Que Deus é bom E tem bons pensamentos Mas também preciso me conhecer Então eu quero Como fruto De tudo isso que Deus tem colocado no meu coração Eu tenho pregado sobre identidade No Brasil todo e até fora dele Porque eu acredito muito nisso que eu prego Como fruto, além das pregações Eu tive também a grata alegria de ter um fruto chamado jornada da identidade Na semana passada a gente teve uma semana com quatro aulas gratuitas Só sobre identidade Só pra munir você de ferramentas pra arrancar o ouro que existe dentro de você Muitas pessoas participaram comigo Fiquei muito feliz Mais de 100 mil mulheres participaram das aulas E muita gente também não pôde participar Hoje eu quero compartilhar um pouco daquilo que eu falei Na jornada da identidade E um pouco mais E mais além Porque agora a gente tá nesse ambiente aqui Só a gente E é uma coisa mais informal E eu posso compartilhar com vocês Beleza? Então quando a gente fala de identidade Uma das coisas que eu compartilhei é Que existem três mentiras Que o diabo vai falar pra você Que você não pode acreditar A primeira mentira de todas é Você é o que você faz Gente, pensa num zumbido No ouvido da gente Que é o diabo O tempo eu tô dizendo Você é o que você faz Você é o seu desempenho Se você acreditar nisso Você vai desgraçar a sua vida Não tem gente que é assim Ela acha que quando ela tá fazendo tudo certo Ela é amada por Deus Se ela começar a dar um vacilo Ela perde o amor de Deus Ei, você não é seu desempenho A Bíblia fala Que quando Jesus foi ser batizado Sabe o que foi que aconteceu? O pai desceu do céu e disse assim Esse é o meu filho amado Em quem eu tenho prazer E deixa eu te dizer uma coisa Jesus não tinha feito nada Aparentemente grande No seu ministério não, gente Jesus não tinha feito nenhuma cura Jesus não tinha feito nenhum milagre Jesus não tinha ressuscitado nenhum morto Ele não tinha feito Aparentemente Nada Que pudesse fazer com que o pai Dicesse assim Tenha o orgulho dele Por quê? Porque Deus estava provando Pra mim e pra você Que não é o que nós fazemos Que diz o nosso valor É sobretudo quem somos Então não é o que você faz Que diz se você é especial Ou não É quem você é Você é amado Sendo você Com suas qualidades Com seus erros Com seus defeitos Trabalhando muito na igreja Trabalhando pouco na igreja Servindo muito Servindo pouco Deus não deixa de te amar Por quê? Você não pode acreditar na mentira Que você é o que você faz Beleza? A segunda mentira Que você não pode acreditar É Você é o que você tem Gente Pensa que Passaram muito tempo Tentando ensinar isso pra gente Eu até compartilhei na jornada Que na minha época De estudante Eu não sei na sua Mas na minha época Era assim Você era especial Você podia participar da turma Você era bem aceito Se você tivesse uma mochila Da company Eu sei que essa nova geração Nem sabe o que é mochila da company Mas na minha época Tinha que ter uma mochila da company Pra você ser aceito E tal Tinha uma outra marca Que os meninos tinham que usar Pra ser aceito Chamava Seaway Por quê? Porque o tempo todo A sociedade quer dizer Que a gente vale o que a gente tem Se a gente tem uma mochila legal A gente tem valor Se a gente tem roupa de marca A gente tem valor Se a gente tem bens A gente tem valor Mas essa é uma grande mentira Que pode deturpar a sua identidade Você não é o que você tem Porque muita gente diz assim Ah, mas eu nunca tive uma chance Ah, mas eu nunca tive uma oportunidade na vida E elas acham que não podem chegar Num futuro Ou num destino maior de Deus Pra vida delas Exatamente por causa disso Mas deixa eu te dizer Você não é o que você tem Deus te ama do jeito que você é Com aquilo que você é Até porque tudo que você não tem Deus tem Tudo que você não é Deus é Então você nem precisa se preocupar com isso Beleza? E a terceira mentira Que pode deturpar a sua identidade É Você é o seu erro Essa Infelizmente um dos lugares Que a gente mais escuta Que não era pra gente ouvir É na igreja Por incrível que pareça Sempre que a gente pode Em algum momento da vida Ter errado Vai ter alguém pra dizer Você errou Você caiu E Aquele senso de culpa E de punição Mas deixa eu te dizer Toda vez que a culpa vier na sua mente Eu tenho uma chave Que pode mudar a sua vida Muitas pessoas dizem Ah, pastora, mas eu errei E agora eu tô me sentindo péssima Eu tô condenada Isso vem na minha cabeça Eu sempre falo Olha, você precisa analisar Da onde vem esse pensamento Você pensa É da natureza de Deus acusar? É da natureza de Deus ser acusador? Não Quem é o acusador por excelência? Satanás Então toda vez que você tiver um pensamento de acusação Na sua cabeça Você identifica Epa, não é Deus Não é Deus que tá falando comigo Qualquer pessoa que vier culpar você ou acusar Não vem de Deus Por quê? Porque vem de Deus o quê? Perdão Quando há arrependimento verdadeiro e genuíno Então Você não é o seu erro Errou Arrepende Levanta E continua Beleza? Apaga essas três mentiras da sua vida Senão sua identidade vai ser destruída Você não é o que você faz Você não é o que você tem Nem você é o seu erro Beleza, gente? Isso já vai te ajudar muito no caminho da identidade Mas eu também falei sobre três escolhas Que a gente precisa tomar na vida Pra gente trilhar a jornada da identidade até o fim Quais são essas escolhas? Não deixe nada te parar Eu já Gente, pensa numa pessoa que já foi parada nessa vida É difícil acreditar Mas é verdade Eu sou super acelerada, né? Vocês veem até pelo jeito que eu falo Mas deixa eu te dizer Por muito tempo eu fiquei parada Eu fiquei parada por intimidação Rejeição Falta de perdão Mágoas Feridas Durante muito tempo eu tinha uma necessidade tão grande De ser aceita e de ser amada por determinadas pessoas Que isso me paralisava Até o momento que eu decidi Peraí Eu não vou deixar mais nada me parar E quando eu decidi romper com aquele ciclo Gente Pensa Foi uma libertação na minha vida Eu nunca vou esquecer esse dia Foi um romper assim de Deus na minha vida E eu converso mais sobre isso No curso que a gente tem adiante Mas assim Foi algo que mudou minha vida Então Não deixa nada te parar Se você quer ir até o fim Vão vir pessoas pra te parar Palavras vão querer te parar Sentimentos vão querer te parar Pessoas vão querer te parar Você não pode deixar Nada te parar Porque você é muito precioso pra parar no meio do caminhão Você tem um destino glorioso Gente Deus acredita na gente Deus tá na arquibancada da vida Dizendo Meu filho que vai fazer o gol agora Vai, vai, vai Se você parar Quem tá perdendo é você Deus não quer que você pare Então Não deixa nada te parar Segunda atitude que você precisa ter pra jornar Trilhar a jornada da identidade até o fim Acredite nas verdades de Deus A gente só dá ouvidos às mentiras Já percebeu que Mentira Voa Fofoca Chega rápido no Whatsapp da gente Basta alguém fazer uma besteira Que em 30 segundos tá no seu Whatsapp Já percebeu? Agora Tem um sucesso grande na vida Não chega A notícia não chega pra você Por quê? Porque a gente tem a mania de acreditar nas mentiras A gente tem a mania de acreditar no lado ruim Então minha filha Se você quer ser grande Se você quer brilhar Se você quer ter sucesso na vida Você precisa parar de acreditar nas mentiras E começar a acreditar nas verdades de Deus Você precisa se alimentar A Bíblia diz o que é bom O que é amável O que é puro O que é de boa fama Se existe algum louvor nisso É nisso que você precisa pensar Então Acredita nas verdades Gente Deixa eu contar um segredo Uma chave que vai virar Sua vida Sempre vai ter alguém Pra contar uma mentira pra você De que você não é capaz De que você não é o suficiente Que você não é o bonito bastante Pra casar Que você não é competente O bastante pra aquele emprego Vão falar tudo pra você Não acredita Ó Faz igual a gente faz aqui ó Ouvido de mercador Tapa os seus ouvidos E diz Eu acredito no que meu pai Diz pra mim E aí você pensa É da natureza de Deus Dizer isso pra mim Não é Se não é Não é Deus que tá falando com você Aprenda a ouvir A voz de Deus E acreditar Nas verdades de Deus Beleza? Então pra ir até o fim Na jornada da identidade O que é que você precisa? Não deixa nada te parar Segundo Acredita nas verdades de Deus E terceiro e último lugar O que é que você precisa? Vamos lá Que eu tô filando aqui Que nem eu fiz Eu mesma que fiz E eu mesma já me esqueci O que é É assim Eu já achei Mas não Minha gente É isso Acreditando nas verdades de Deus E assuma o controle Achei Assuma o controle da sua vida Porque gente A gente dá o controlezinho Remoto da vida Da gente pra todo mundo Já percebeu Que a gente deixa Ih, eu não vou nem dizer Os parentescos Vamos dizer não Mas tem muito grau De parentesco aí Que a gente dá o controle Da vida da gente Dá ou não dá A gente dá pra pai, pra mãe Pra marido, pra filho Pra sogra, pra nora Pra cunhado Pra cunhado Pra tudo quanto é gente Menos tomar a gente O controle da nossa vida Ei, assume o controle da sua vida Quem manda aí é você É você que diz Até onde vai Até onde não vai Mas sabe qual é o problema? A gente sempre dá desculpas Deixa eu te contar uma história Presta atenção Eu aprendi que muita gente Passa a vida toda Carregando uma maleta Uma maleta invisível É como se estivesse viajando Mas não tá viajando É a maleta das desculpas Qualquer coisa que acontece na vida Ela puxa uma desculpa Ah, porque não vai dar pra mim Porque é difícil demais Ah, eu não tenho tempo Outra desculpa Eu não tinha planejado isso Não tô com vontade Tenho muitos problemas Não sei fazer isso Não tenho experiência Ó, pensa numa desculpa Que a gente dá muito Não tenho ninguém pra me ajudar Gente, assume o controle da sua vida Ou você se responsabiliza Pelos seus atos Ou você culpa os outros Você precisa pegar essa maleta Das desculpas Infeliz Que só tá te levando pro buraco Joga ela No mar do esquecimento E na sua bagagem Leva somente Aquilo que pode te levar pra frente Então Toma o controle da sua vida Para de dar desculpas Que eu sempre digo Que é muito bom em dar desculpas Não é bom em mais nada E nem é bom em dar resultados Se você fosse tão bom em dar resultado Como você é em dar desculpas Você já tava fazendo uma revolução Na sua vida Então para de dizer Ah, não emagreço Porque meu biotipo não me ajuda Meu metabolismo é lento Isso é desculpa, filha Isso é desculpa Porque quem quer consegue Quem entende a sua verdadeira identidade Ah, eu não consigo aquilo Porque é sempre panelinha Não Joga fora a maleta das desculpas Beleza? E a terceira coisa Que eu quero te ensinar Sobre a sua identidade Que a gente também estuda Na jornada da identidade É que você precisa entender Que a sua vida Até chegar no seu propósito Até chegar no seu sonho Até chegar no seu destino É o que? É um processo Tudo é um processo Então primeiro Entenda que é um processo Minha gente As coisas não são da noite pro dia O problema é que a gente quer Entrar no elevador Entrar e já tá na cobertura Mas até um elevador Gente, o mais supersônico De todos os supersônicos elevadores Ele sobe um andar de cada vez E na vida da gente também é assim É um andar de cada vez Um andar de cada vez A vida é um processo Gente Então a gente vai passar Momentos bons E momentos ruins A gente tem que aprender isso Tem gente que diz Ah, sua vida vai ser só boa Tudo vai ser bom pra você Isso é mentira, viu? Isso é mentira Você precisa aprender Sua vida vai ter momentos bons E vai ter momentos ruins E o que é que eu faço Nos momentos ruins, pastora? Resiliência Você sabe o que é resiliência? Resiliência É a capacidade de suportar Coisas difíceis E continuar tentando Então, filha Entenda que é um processo A minha vida foi um processo, gente A minha primeira filha Foi um processo na minha vida Eu tive uma gravidez perfeita Mas passei três meses na UTI Com a minha filha Sofrendo, sofrendo, sofrendo O que era isso? Um processo Moisés passou Três quarentenas na vida dele Pra poder chegar No destino dele José passou pelo poço Pela prisão E pelo palácio Sempre vai ter um processo Você precisa entender O que é um processo Segundo lugar O que é que você faz? Aprenda no processo Porque não adianta de nada Nego dizer Eu sei que é um processo E não aprende, gente Não, a gente tem que extrair Coisas boas de tudo Eu postei esses dias No meu feed do Instagram Falando que tem gente que é assim Tô acabada Tô arrasada Parece que um caminhão entrou Passou por cima de mim Beleza O caminhão passou por cima de tu Te levanta Entra na cadeira do motorista E começa a dirigir o caminhão Alguma coisa você tem que fazer com isso Que aconteceu com você Então, aprenda no processo Processo só é produtivo pra gente Quando a gente aprende Agora, tem gente que faz Do processo Um tempo pra sempre Aquilo que vira acampamento No deserto Já viu aquela pessoa Tô no deserto Não tem jeito que nunca sai do deserto Não, gente Tem que acabar Processo tem começo, meio e fim Você entende que é um processo Mas depois você Aprende durante o processo O que é que Deus quer me ensinar aqui? Deus quer me ensinar a ser o quê? Deus quer me ensinar a ser mais manso Deus quer me ensinar a perdoar Deus quer me ensinar a amar Sobre todas as coisas Deus quer me ensinar a ter compaixão Deus quer me ensinar A dar valor às coisas na vida Alguma coisa Deus tá falando com você Gente, Deus usa todas as coisas E todas as pessoas que você nem imagina Pra falar com você Então aprende durante o processo E terceiro e último lugar Eu preciso dizer uma coisa maravilhosa Há uma recompensa Depois do processo Há uma recompensa Pra quem permanece fiel Justo, íntegro Batalhando ali, ó Resiliência Eu tô querendo Eu tô lutando O que foi que aconteceu com o José? Ele sofreu, gente Ele sofreu Ele ralou muito Ele foi jogado num buraco Pelos seus próprios irmãos Rejeitado Ficou no poço Imagina lá daí do poço Pensando Vou morrer Vou morrer de fome Os bichos vão me pegar Imagina Um milhão de coisas passaram na cabeça dele Depois ele passou mais de anos Trabalhando com camarada Que ele deu a vida e a fidelidade dele Vem aquela mulher dele mentirosa Acusou E o cara acreditou na mulher Mandou ele pra onde? Pra prisão Chegou na prisão Ele ralou Trabalhou Ajudou a pessoa E disse Não esquece de mim não Não esquece de mim não O que foi que o cara fez Esqueceu Mas como foi que terminou a história dele? A história dele, minha filha Terminou num palácio Ele ganhando Roupa de linho fino Um andel de ouro No dedo Casou com a mulher mais bonita da história Porque eu tenho certeza Que o José casou com a mulher bonita Gente Você já viu gente importante Casar com a mulher feia? Não casa não, gente Gente importante Não casa com a mulher feia Com certeza José era rico E importante agora Casou com a mulher mais bonita Pensa Não tava naquela época Mas eu posso te dizer Que era parecida com o Giselle Bichet Casou com a mulher bonita Tinha tudo Por quê? Porque há uma recompensa Pra quem passa Por todos os processos Com integridade Então deixa eu te dizer Se tem algo na sua vida Que você precisa aprender É conhecer a Deus E conhecer você E sabe gente Essa semana Que a gente fez A jornada de idade Foi maravilhoso Eu ouvi Cada testemunho Cada história As pessoas foram Tão abençoadas Por quê? Porque essa é uma chave Que vira a vida da gente É uma chave De transformação Você quer mudar A sua vida Você quer completamente Transformar De chegar no seu destino Aprenda sobre você Aprenda sobre sua identidade Invista em conhecer Quem você é E o que você precisa fazer Pra alcançar o máximo Do seu potencial E a gente fez isso Na jornada da identidade Foram quatro aulas gratuitas E eu fiquei muito feliz De poder abençoar pessoas Em todas as partes Do Brasil E do mundo Mas deixa eu te dizer Tem mais Porque aqui Eu sempre posto Produtos gratuitos No meu Instagram Eu boto trechos de mensagens No YouTube Você pode assistir As pregações completas E ser abençoado Gratuitamente Porque eu sempre fiz isso Sempre coloquei Gratuito Pra todo mundo Mas Excelência Requer uma equipe E o Instagram Gente E o YouTube Não é um ambiente De aula De sala de aula Não é um ambiente Da gente sentar e aprender Não é um ambiente De mentoria De tirar dúvidas Trocar experiências E por causa disso E porque Muitas pessoas Haviam me pedido Eu resolvi fazer Algo mais profundo Pra você que quer Mergulhar fundo E conhecer você E tudo que Deus tem pra você É um curso Um curso chamado Identidade Bem resolvida Gente É algo maravilhoso É algo profundo Pra que você possa Descobrir quem você é Esse curso é pago Por quê? Porque Excelência Precisa de uma equipe Eu tive que contratar Colocar uma equipe Pra fazer Edição Olha, é tanta coisa Que eu tenho que lembrar Suporte A gente tem que pagar Uma super plataforma Que é a Hotmart Que é pra subir Todos os vídeos As aulas Ficarem lá Edição Do curso As aulas Os bônus E muitas outras coisas Então Esse curso Existe pra abençoar você Só durante essa semana Nós vamos ter Vagas abertas Eu não sei se vai até Sexta-feira Ou até segunda-feira Depende De quando estourar as vagas Nós já temos 76% De todas as vagas Completadas Então Só falta 24% Se você quer participar Você só precisa Entrar no site www Jornada da Identidade Não www Identidade Bem resolvida .com.br Eu vou colocar aqui Pra vocês Beleza? E lá Você pode fazer A sua inscrição Aí você vai me dizer Poxa, pastor Eu vou investir quanto? Simples Gente, primeiro Você tem que pensar Não existe nada caro Quando a gente fala Da gente É tudo um investimento Eu aprendi isso Com minha mãe Minha mãe dizia assim Ao invés de comprar Quatro blusas baratas Compre uma boa Compre uma melhor Porque aquilo vai durar Muito pra você Então Não existe nada Que pague o investimento Na sua vida Às vezes a gente investe Em roupa Em salão Em comida E não investe No nosso crescimento pessoal E eu convido você A investir É um preço Super acessível E pasme Doze vezes De Vinte e oito reais Doze vezes De Vinte e oito E noventa e quatro Gente É quase Uma unha É fazer a unha É um lanche Da McDonald's Entendeu Por mês Que você vai investir Na sua vida Se você quiser pagar a vista É duzentos e noventa e sete reais E Eu tenho tanta certeza Que o curso é bom Que ele é maravilhoso Que eu investi tempo Gente Eu investi tempo Dedicação Estudo Que você ainda tem uma garantia Que você ainda tem uma garantia de sete dias Se você não gostar Você pode receber o reembolso Uma garantia de sete dias Então É isso Estou oferecendo para você Vai ser maravilhoso Se você Adquirir Esse curso Você ainda ganha um bônus Sobre casamento Uma aula só sobre casamento equilibrado Uma aula só sobre criação de filhos E entrevistas exclusivas Com as minhas amigas Muita gente está me perguntando E aí pastora Homem pode fazer? Claro que pode Eu dou muitos exemplos voltados para mulheres Mas o tema é identidade E com certeza você não só pode como deve Porque vai abençoar muito a sua vida Beleza gente Então quem é que está comigo nessa Eu vou destravar os comentários aqui Para vocês falarem comigo Eu quero ouvir vocês Beleza? Então vamos lá Fala aí comigo gente Quem é que vai participar Quem participou da jornada Estou muito feliz de estar aqui com vocês É isso Se vocês quiserem saber um pouco mais Olha aí Cizerônica Beijo Se vocês quiserem saber um pouco mais Sobre o curso Vocês podem Falar aqui para mim Eu vou colocar aqui Qual é o site Tá bom? www.identidade Bem Vocês viram que eu sou muito desenrolada nisso www.identidadebemresolvida.com.br www.identidadebemresolvida.com.br Coloquei aí gente Coloquei aí o site Como é que a gente faz para manter isso? Não sei Vocês são mais desenroladas Do que eu É isso gente Um beijo para a Erika de Jaraguá do Sul Você pode entrar agora No site Eu vou mostrar para vocês O conteúdo do curso Tá bom? Eu estou procurando aqui Onde tem o conteúdo do curso Para falar para vocês São 5 módulos E 25 aulas São 25 aulas Para abençoar a sua vida Vamos lá gente Uau Um beijo para Guelmo Nis Renata Façam perguntas gente Alguém tem alguma pergunta Pode fazer a pergunta Eu estou aqui para responder Manda um beijo para as mulheres Com propósito de Mãe Açu Um beijo para as mulheres Com propósito de Mãe Açu Eu estou esperando vocês Mandarem uma pergunta São Luís do Maranhão Gente Deixa eu falar uma coisa para vocês São 5 módulos O primeiro módulo é 5 erros que te impedem De ter a identidade bem resolvida Eu vou falar sobre 5 erros Se cobrar demais Se esconder Se diminuir Se vitimizar E se comparar Esse é o primeiro módulo da aula O segundo módulo 5 decisões que você precisa tomar Para ter uma identidade bem resolvida Descubra seus dons e talentos Potencialize seus dons e talentos Coloque em ordem sua vida Faça as conexões certas Eu falei sobre isso hoje E cuide de você Cada tópico desse é super esmiuçado Cada tópico é uma aula diferente Beleza? O módulo 3 5 comportamentos Vamos lá De pessoas que podem destruir sua identidade Gente Olha Deixa eu te dizer uma coisa Se você quiser entrar no site agora www.identidadebemresolvida A gente tem uma equipe de mais de 10 pessoas Para te dar o suporte Para tirar todas as suas dúvidas Para explicar como você pode efetuar a compra Para te dar o passo a passo É super simples Super seguro A plataforma que a gente pagou É a melhor do Brasil Super segura Você pode comprar tranquilo e calmo Que eu estou te garantindo Que é seguro Eu não ia colocar minha cara E nem minha credibilidade Se não fosse um negócio top Beleza? Corre para o site Que tem uma equipe lá Preparada para tirar todas as suas dúvidas Tá bom, gente? Olha Vou falar Olha Preciso te dizer Esse módulo Esse módulo mudou minha vida Gente, eu vou falar sobre 5 comportamentos De pessoas que podem destruir sua identidade 5 comportamentos Rejeição Humilhação Lembrar do seu passado Desanimar E pressionar Sempre vai ter gente Para fazer isso aí tudinho Beleza? O bônus Tem gente aqui Pastora sobre o bônus Está disponível Está disponível até ter vaga Nós já ocupamos 76% das vagas Pode ir até sexta-feira Ou até segunda-feira Beleza? Ó, já teve um Luiz já disse que o primeiro módulo Já mudou a vida dele Graças a Deus Luiz É isso aí Glória a Deus Vai ter mentoria? Vai ter mentoria sim É isso aí Estão mandando um abraço para a Saulinha e Laurinha Vou mandar um abraço para elas Certo, gente? O outro módulo O quarto módulo é Pensamentos que destroem sua identidade Aí eu vou falar sobre medo Insegurança Ansiedade Autocondenação E decepção E também vou falar sobre cinco hábitos Que constroem sua identidade Perdão diário Pensamentos e atitudes positivas Disciplina Autoresponsabilidade E continuar aprendendo Gente Está incrivelmente incrível É sério Só Deus sabe o tanto que eu tenho me dedicado Eu tenho certeza que vai abençoar você Mas vamos lá Mudou minha vida Libertador Ai Pastora Michele Diz que é a aluna mais animada Ai, tá certo Michele Eu gosto mesmo É de animação Vamos embora Que eu sou animada também Bruna Veja meu comentário Bruna, eu estou tentando ver teu comentário Mas não estou conseguindo não Vi sim É Falar de novo o valor do investimento É isso? São doze parcelas de vinte e oito reais Mais barato que isso só na feira Duzentos e noventa e sete reais Deixa eu ver mais Mais alguma pergunta, gente? A gente vai encerrar por aqui nossa live Está pedindo para postar o site do novo Vou botar o site Como vou Alguém sabe me explicar como faz o site para deixar? Identidade bem resolvida Eu vou fazer o seguinte Quem não conseguir pegar Eu vou colocar no meu stories A grade de conteúdo do curso E para você arrastar para cima para entrar no site Tá bom? Mas eu vou colocar aqui também www Identidade Você vai ter acesso sempre Olha, você pode assistir as aulas mais de uma vez Tá bom? Só clicar no comentário Segurar, vamos lá Deixa eu clicar aqui Que eu vou deixar salvo para vocês, gente Fixar comentário Pronto Gente, eu fixei o comentário Que tem o site aí Para quem quiser entrar no site Tá bom? Deixa eu te dizer Você vai receber um link Quando você compra Você vai receber um link no seu e-mail Que te dá acesso ao curso É simples Aí você vai recebendo as aulas E você pode assistir Quando quiser No tempo que você quiser E quantas vezes você quiser Se quiser assistir a aula Dez vezes Se assiste dez vezes Se quiser assistir hoje Assiste Se quiser assistir Daqui a três semanas Assiste Tá bom, gente? É isso aí Vamos lá Mais alguém Tem mais alguma pergunta? Vou colocar na bio do insta Tá bom? Vou colocar na bio do insta E vou colocar nos meus stories também E já tá fixado aqui Mais alguma dúvida, gente? Olha aqui Márcia disse assim Melhor investimento da minha vida É isso aí, Márcia Quando a gente investe na gente Nada paga A gente investe tanta besteira, né, gente? Fala sério A gente investe até em comida Que só faz a gente engordar E no nosso crescimento Um cheiro, pastora linda Eu amo suas pregações, Cássia Um cheiro pra tu também, mulher E pode fazer pro boleto também Pode Tá certo? Vamos lá Quantos anos eu tenho, gente? Olha, sinceramente Eu tenho uma carinha de doze, né? Mas eu tenho trinta e cinco Tá bom? Pra você Trinta e cinco Onde tem o curso? O curso tá aqui, Patrícia www.identidadebemresolvida.com.br Tá bom? O site tá fixado E eu vou colocar na bio Vamos lá? Vou insistir até você ver O que foi, Drivi Não sei O que é que tu quer que eu ver Já assisti duas aulas Boa, Michele Um cheiro pra Brandinha Tia Brandinha Diz que eu sou maravilhosa Tu que é, Brandinha Rebequinha, meu amor Saudade, minha queridinha de Jesus Tem alguma queridinha de Jesus aí, gente? Porque eu sou queridinha de Jesus Se tu não entendeu Que tu é queridinha de Jesus Depois que tu fizer o curso Tu entende? Ai, gente Eu amo ter minha identidade sarada Sábado eu vou estar em vitória da conquista Vou sim Comprei seu livro Me fez bem Imagina o curso Realmente Se o livro te abençoou Imagina o curso Que é 25 aulas Deus Tu vai voar, Bruna Vamos embora Amo você Já me inscrevi Boa, Juliana Deixa eu ver se tem mais Manda um beijo pra mim, Simone Dias Um beijo pra tu Eu amo seu sotaque Ai, gente Eu que amo vocês Esses dias eu preguei Em Em Belo Horizonte A menina ouviu tanto a mim Que ela disse assim Pastora, essa semana Eu vou dar minha célula com sotaque Ai Gente, deixa eu falar uma coisa muito legal Pra vocês fazerem o curso Vocês não precisam de muita coisa não Vocês só precisam de um computador Um celular Ou um tablet Qualquer desses aparelhos Você pode fazer Seu curso Você só precisa disso Acesso à internet Isso Você compra as suas aulas Você pode assistir pelo seu celular Minha secretária Minha secretária disse Que tava no ônibus hoje Indo pra igreja E vi uma mulher Sentada no ônibus Assistindo no ônibus As minhas aulas Acredita no negócio desse Eu fiquei vibrando E ela disse que ficou vibrando atrás Ela tava assistindo no ônibus Você pode assistir do seu celular Do computador Do tablet Qualquer lugar que tenha conexão Com a internet E assistir quantas vezes quiser Beleza? Gente, eu tô terminando Vou ficar mais um minuto com vocês Tá bom? Um beijo Vocês querem que eu traga as meninas aqui Pra dar um cheiro pra vocês? Vamos lá Ah, deixa eu dizer outra coisa pra vocês Além das várias aulas Dezenas de aulas que vai ter Porque 25 é só de identidade Ainda tem as aulas sobre Família Ainda tem as aulas sobre Criação de filhos Além de todas as aulas Que vocês têm direito Vocês também vão ter direito A lives exclusivas Só pra tirar dúvidas Conversar com vocês Transmissão ao vivo Pra gente debater sobre os assuntos Responder vocês Tá bom? Não A inscrição só está aberta Até durar as vagas Ou até sexta-feira Ou até segunda-feira As formas de pagamento 12 vezes no cartão de crédito 12 vezes de 28 Ou à vista no cartão Ou no boleto 297 reais E eu já falei pra vocês O site é o Hotmart 100% seguro Um sistema 100% seguro E você pode fazer Beleza? Vou chamar as meninas Pra dar um show pra vocês Um oi Tá bom? Vou chamar a Sara, a Laura e a Helena Pera aí Fica aí Sabe, Laura Vem dar oito Pessoal Põe Cheguei, gente As meninas estão vindo Vem cá, Lauroca Laurinha Olha isso Fala com o povo Diga Gente, eu fiz o curso da minha mãe É maravilhoso Gente, até as crianças estão fazendo Eu preciso dizer isso pra vocês Minhas filhas estão fazendo Então ou não estão, Saroca? Fazer o quê? A aula de mamãe, o curso Fala aí Conta aí que tu assistisse com mamãe A gente assistiu a um e a dois A um e a dois Elas estão fazendo Pouco a pouco, gente Quer devagar Faz do seu tempo É isso aí Tem mais alguma dúvida, gente? Deixa eu te dizer Se você fizer o pagamento pelo boleto Pode demorar uns dois dias úteis Pra cair no nosso sistema Mas depois você vai receber um e-mail Com seu login e sua senha Você que é aluno vai ter um login e uma senha Pra poder assistir as aulas Tá bom, gente? Sim Pode receber sim um certificado Você vai receber um certificado Não é válido como um curso técnico Ou como superior Mas você vai ter um certificado maravilhoso Além do conhecimento Porque, olha Podem roubar tudo de você Menos o seu conhecimento Não é não, meninas? Conhecimento ninguém rouba da gente não A gente pode perder tudo Menos o que a gente aprendeu Tá tudo aqui na cabeça Uhul Vamos lá, gente Fala aí mais Que a gente já tá indo embora Gente, quem paga pelo cartão O sistema contabiliza a venda Na mesma hora Na mesma hora Manda pro seu e-mail O link Sua senha E você já começa a assistir as aulas Ainda hoje Se quiser assistir Já assiste Você prega a Bíblia Como um conto de fadas Amo te ouvir Ai, gente Que lindo Obrigada pelo carinho Ai, que lindo Nunca tinha ouvido isso Uau, que legal O curso Gente, eu dei todas as informações do curso Entra lá www.identidadebemresolvida.com.br Tá bom? Pra saber os valores Eu já falei bem muito aqui na live Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui É... Pra eu responder As meninas foram embora, gente Cadê as meninas? As meninas chegaram e foram embora, ó Vem, Laura Vem, Laura O povo quer vocês Essa churuca, chuca Eu quero dar brincando de LOL Comeram Foi muito doce hoje Na festa da prima É isso, gente Um beijo pra vocês Deus abençoe Vai agora www.identidadebemresolvida Garante sua vaga 76% já foram Só tenho 24% Porque eu tenho poucas vagas Pra poder dar assistência a todo mundo Nas lives Eu tenho que tirar dúvida Eu tenho que fazer como professor mesmo Então tem um número reduzido Beleza? Vou deixar aqui nos meus stories Um beijo, gente Amo vocês Obrigada pelo carinho Deus abençoe Tchau Manda beijo, Laura Deus abençoe, gente Eu vou dormir Deus abençoe, gente Eu vou dormir Amém Beijos Mãe, agora Vamos comer Mãe, agora é vamos comer Mãe, agora é vamos comer